E aí, gente? Bom, hoje eu vou vir falar de um livro que eu li, que é uma biografia que eu tava querendo muito ler de Tchaikovsky, do Pior Littin, não sei falar o nome dele, Tchaikovsky, e é uma biografia muito interessante, que eu até tive que escrever umas coisas, porque senão eu não ia lembrar de tudo. Então, ela começa, tem momentos assim que ela é bem desgastante, assim, porque ela se apega a momentos como o casamento dele e aquilo ali vai se tornando uma coisa e nunca passa, e nunca passa, e nunca passa pra outra coisa. Então, tem momentos que são bem chatos no livro, mas outros bem legais. E eu fiz uns tópicos bem interessantes. Ele, aos quatro anos, já começou a tocar. Ele já tocava, só que na época o Mozart era mais famoso. Então, ele foi tendo seus sucessos depois. E, pra quem não sabe, ele compôs várias maravilhosas sinfonias, como Romeu e Julieta, Lago dos Cisneis, muitas, muitas, que eu achei muito interessante, que nessa biografia, eles botaram aqui atrás, apêndice C, D, e daí aparece, ah, livros que ele fez, Sofie, não, né? Livros que ele fez, livros que ele fez, as sinfonias, um monte de coisa, muito interessante isso. E, então, ele tentava também suicídio ao tempo todo. Todo livro, assim, eu tava lendo, parecia até uma piada, porque, ah, Tchaikovsky tentou se matar entrando num lago gelado, em pleno inverno, na Rússia, pra pegar pneumonia, porque ele queria se suicidar de um jeito não direto, assim, que ele pegasse alguma coisa que pudesse, né, dar um... Ah, não, ele morreu disso, nome de suicídio. E, no final, ele morre com 53 anos, porque ele quis tomar uma água que tava podre pra contrair cólera, que naquela época matava muito. Então, ele era um completo suicida. E, muito apegado com a sua mãe, ele tinha um amor, assim, incrível pela mãe dele, incrível. Então, ele era muito próximo, e a mãe tinha vários filhos, mas ele era o favorito, ele era mais bonito, e um monte de coisa. Só que, ele era homossexual. E, naquela época, ninguém poderia saber disso, porque o Kizar era muito severo com essas coisas, assim, né, imagina, 1800, se alguém descobrisse isso, ele ia ser morto. E ainda era por justa causa. Então, acontece que ele fica tentando reprimir esse sentimento dele, ele reprime, e os irmãos sabem, assim, mais ou menos, ele fica reprimindo, reprimindo, até que ele resolve se casar com uma ex-aluna dele, que era apaixonada por ele. E aí, começa um ciclo vicioso, porque ele passou alguns dias com essa aluna, uma mulher mais jovem e tudo mais, e ele falou pra ela que ele teria um profundo amor por ela, mas um amor de irmão. E ela não entendeu, porque naquela época nem tinha essas coisas, ela nem imaginava, mas ela se fez de dã, assim, e resolveu aceitar, tá, tudo bem. E ela queria que ele consumasse o casamento, e ele falava que não. E daí, começou um ciclo, assim, que ele tentou se suicidar o tempo todo, ele ficou umas duas semanas casado com ela, e não deu mais. Daí, ele fugiu, foi pra outro lugar, pra terminar a sinfonia que ele tava fazendo, porque senão, ele tava tentando se matar. E ele ficou muito chateado quando ele descobriu que a mulher dele, que se falava uma mega fã, não conhecia nenhuma sinfonia, não conhecia nenhum trabalho dele. Que ela simplesmente, ele retratava ela como uma mulher fútil, uma mulher que só sabia falar dos outros, que achava que ter filhos era o mais importante, coisa e tal. Teoricamente, o que falam das mulheres de 1800 fogem umas Elizabeth Bennet, de Jenny Austin, por aí, né. Então, falei do casamento, e ele tinha muito medo do Czar, muito medo. Principalmente porque tinha começado um outro Czar naquela época, e pra quem não sabe, na Rússia, tinha o Czar, que era tipo um imperador, que ele fazia horrores. A gente estuda isso no colégio. E pra quem quiser, tem o Google aí, né. E também, acontece que enquanto ele tava casado, ele tinha um sobrinho, e ele... Não, ali no livro não tá explícito, mas pra um bom entendedor, meia palavra basta, né. Que ele teve incesto com o sobrinho dele, que era mais jovem, e ele tem várias páginas falando, assim, que 15 anos era o melhor, que não sei o quê, que quando tivesse 15 anos já tava pronto. Então, ele era uma pessoa, assim, além do seu tempo, muito inteligente, mas também, né, dava umas pecadinhas aí com os sobrinhos, bem tenso, assim. E não sei como é que era a situação do pai, né, do irmão dele com esse sobrinho. Daí não fala, só fala dessa história que ele era apaixonado pelo sobrinho. E dentro do livro, depois que tu tá lendo bem, depois começa a ter imagens, que eu achei muito interessante, porque, pô, é difícil a gente encontrar fotos, assim, bem fidedignas dessa época, né. Então, deixa eu achar aqui pra vocês, muito legal. Olha só, 1893. Umas fotos dele. Fotos dos lugares que se passaram, o que o livro contou. Aqui ele. Tem fotos dele criança, gente. Uma coisa, assim, muito, né. Olha só, assim, eu fiquei muito realizada com isso. Pena que é um livro da biblioteca da faculdade, que tem que dar os parabéns, porque a minha faculdade tem uns livros maravilhosos na biblioteca, e, infelizmente, ninguém pega ele, só eu. Porque eles sempre estão lá. E, então, eu acho que é isso que eu queria falar do Tchaikovsky. Eu gosto muito de música clássica. Beethoven, Wagner, Bach, Mozart. Muito, muito, muito. Então, eu tô tentando ler. Eu tinha pego um livro do Beethoven, da biografia dele, só que não era muito bom, assim. Era um livro muito antigo e não tinha muito conteúdo, que nem esse aqui tem, da vida pessoal. Só tinha das obras. E eu queria saber a vida pessoal, né. Até, pra quem se interessa, no canal 15, da TV Aberta, tem uns programas que dá sobre... Na verdade, eu acho que é só aquele programa, mas repete várias vezes, que é o cabelo de Beethoven, mistério do cabelo de Beethoven, que acharam o cabelo daquela época, investigaram e descobriram do que ele morreu, ou coisas assim, coisas que ele escondia. Então, eles conseguiram, pelo cabelo, traçar todo um modo de vida ali que ele tinha. Uma coisa muito interessante, no canal 15. Dá bastante coisa, assim, legal, histórica, documentários também. Então, é isso aí. Se vocês se interessarem, estou aqui pra qualquer pergunta. Tchau! Tchau!